Eu sou o Benadir do Avalaro, tenho 86 anos, comprei a bicicleta de 53, fui comprar a bicicleta, em 1953. E usar a bicicleta para quê? Para trabalhar, a firma. Aonde que era a firma? O Benadir, irmão da Avalaro, aonde ficava? Pires Isabel. Era tudo que estava no chão? Claro, era barro, porque aqui em cima era só barro, terra vermelha. Não tinha luz, não tinha nada, nem água encarnada. E trabalhei 20 anos com a bicicleta. 20 anos? É. Furava muito o pneu? Não, até não. Porque foi para o Campo Largo, e era no sábado, no estado domingo, por el tiro, para pegar piñão, comida lá. Aí vim embora no dia. Estado sempre. O poeta é eterno. A nossa homenagem é o... Dê, o que você está achando da loucura aí? Loucura, cara. Loucura mesmo, velho. Esqueci, meu. José Coutinho. Como em quase todas as cidades, há uma avenida onde passa o gado. Em minha terra também existia uma avenida sobre o meu passado. O que vocês estão achando dessa viagem aí, agora no começo da viagem, né? Loucura. Loucura, cara. Loucura. Eu estou achando uma boa. Vocês vão chegar com a perna igual uma batata. É. Já tá, cara. Loucura. Vamos se chegar com a perna igual uma batata. O pior é se chegar sem perna. É. Pelo menos tem que chegar com a perna. Pelo menos com a perna. Pode só jogar. Vamos seguir o trecho? Vamos seguir a viagem. Estamos aqui em Bateias. Bateias, mais ou menos no quilômetro 30 da estrada do Cerro. Estamos com 38 quilômetros rodados lá de Curitiba. É. Então estamos no quilômetro 27, 28. Faltam apenas 400 quilômetros. Deixa eu só consultar o meu computador de borda aqui. Faltam 400 quilômetros e a gente já tá cansado. A gente já andou... A gente já tá querendo armar o acampamento pra dormir. A gente já andou 2 horas e 27 minutos, 38 quilômetros, na estrada do Cerro. Tá foda. Tá tenso. Mas não é pra qualquer um também, né? Mas vamos seguir a viagem. Bicicleta 51 chegou aí e vai além. Com certeza. Ela tá fazendo uns barulhinhos mesmo. Sei lá, um barulho meio estranho, mas vai, né? Só dão uns rojão no teu bloco. Mostra as bombas aí. Vou mostrar minhas armas aqui. Tô armado, cara. Mas estamos protegidos aqui porque... Vai que acontece uma onça lá na frente, né? É que é um tigre, sei lá. A gente tem que prevenir. Parece ser um dinossauro. Aranha. Aranha. Tenho medo de aranha. Peraí que tá tão escondido que nem eu não acho. Fio, tem apenas 20 dessa aqui só. Fio. Falando, esqueci do... Da manteiga de capítulo, né? Da manteiga. Pois é, a bicicletaria tava fechada, né? Mas precisava desse pato. Vamos na sorte. Vamos na sorte, vamos aí. O que tiver desse erro. E agora batez. Ganhou uma academia, né? Como você pode ver aqui. Uma academia ao céu aberto. Academia pública. Na verdade, eu só vi criança brincando com esse negócio aí, mas tudo bem. Então, vamos embora. O senhor nasceu aqui. Nasci. O senhor lembra da estrada? Quando abriram? Ou o senhor não era nascido na época? Não. Quando abriram com o cavalo? Isso. Uma galhota de burro. Não. Não era no meu tempo, né? Mas o pai do senhor viveu aí, nesse tempo. Ele morava ali pra cima, no pai dele. Ah. E era bastante movimentada a estrada, hein? Daí tinha a rodovia do café, né? Depois de abrir, passava o café por aqui. O café, toda a produção passava tudo por aqui, né? Claro. Era bastante movimentada. Bastante renda aqui. E hoje o senhor fabrica vinho? Fazemos um pouco de vinho. Vinho? Gaspa? Não. Gaspa não. Só o vinho mesmo. Artesanal? É, artesanal. Então, acabou. Essa magra é a água que não precisa nem pôr isso, cara. Só vai jogar o corpo que me aparece. Então, chegamos ao ponto crítico da viagem. Nossa, meu povo já tem nada já. Acabou o asfalto. O que é que é que é um problema. Nós seguiremos... Foda, né? Pela essa estrada de chão mesmo. Até aqui tudo bem. Quero ver do trecho daqui pra frente. Está de novo. Então, devido a uma falha mecânica, teve que ser desmontada a bicicleta ainda e a bomba não funcionou. Tivemos que improvisar com uma pedrinha. Colocamos uma pedrinha aqui dentro desse bico. E... E... Funcionou. Agora vamos ver aqui, ó. O que eles estão vendo aqui. Pega a colicata, eu vou empurrar por aqui. Marame. Cadê? Cara, tem tanta coisa pra furar. Ó, já tirei. Isso aí. Um furo mínimo. Cadê o biquinho? Onde que está o biquinho? O furo está aqui, mais ou menos, né? Então, o furo está aqui, ó. Ah, deixa essa câmera aí. Para saber, ó. O furo vai estar mais ou menos aqui. Depois enche ela que nem a outra. A outra também está furada. Tem que arremendar. Se furar, tem que arremendar. Eu ia arremendar. Falei que ia arremendar, né? Que é a hora lá. Lembra? Uhum. Mas daí o furo está aqui. Ó. Essa câmera aqui não pode... Deixa eu ver uma bomba ali agora. Tem que andar na rotatória, vocês falaram. Falta mais um milhão depois da rotatória, hein? Bom, a chegada do Felipe lá pra uma cidadezinha lá. E aí, como é que tá a jornada? Tava lá dando uns beijos nas vaquinhas. Ah, as vaquinhas correram ali, né? Tá foda. Estamos aqui na casa da família Ribas. O Joaquim Ribas morou aqui. E a gente chegou aqui agora, deve ser umas 7h30, 7h30 da noite, mais ou menos. Só que o rapaz não quis dar pouso pra nós. A casa é grande, mas sabe como é, né? Chegou de noite, não confiou. Então, ele deu comida pra nós, graças a Deus. Não conseguimos se comunicar com a família, mas tá tudo bem, fora o cansaço. Acendei um fogo agora, fazer as linguísticas que o Flávio trouxe aqui. Vai ser a salvação. Os pão que o rapaz deu pra nós aí. Estou falando com a câmera aqui. Vamos armar a barraca aqui e já era. Olha o cano, mano. Olha o cano, mano. Eu moro lá no deserto, sem vizinho, vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escabundó. Põe o nhambu xintã e o xorororó. Põe o nhambu xintã e o xorororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó. Pia triste e a coruja na cumeira do paió. Quando vai entardecendo, pia triste e o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escabundó. É o nhambu xintã e o xorororó. É o nhambu xintã e o xorororó. Hoje de manhã, o cumeira da cumeira do b street leitura da Lolita do Bellezure do colabando. Um zumbi xintã e o gão. Porque aqui é uma cumprida que eu quando ando a coruja do cumeira do bado e de giro. Eu espero estar aqui manufacture o colabando do B1. As 토yloró amizadas do cumeira do cumeira do bado e uma cuneira que não chega. Bem tranquilo. Isso parece que é a minha igreja, ela tem que parar. Quando eu sei de uma notícia Que outro canta a mió Meu coração dá um balanço Fica meio bandaró O fio sai do meu peito Que nem balanço o veló Só me alegra quando pia lá Só me alegra quando pia lá É o Nhamu, Xintã, que eu choro É o Nhamu, Xintã, que eu choro Só sentindo a vibração Sem a planta Dói pra caralho Faz um barco, né? É essa aí que é pra ver aqui, ó Passar tua van carregada aí Mas os caras fizeram a pote, sabe? Não tinha coisa pra fazer o troço pra cá Depois, pode colocar aqui uma fangonilha de metal Pra ficar rodando aqui Os esqueletistas do mato Depois de 100km rodados Em praticamente 24 horas Na estrada De chão Nós estamos na estrada de chão Desde o meio-dia de ontem E agora já é umas 10h E hoje 9h30, mais ou menos E a gente acabou de subir 4km Foi praticamente empurrando tudo, né? Porque a gente anda 100m em cima da bicicleta E 2, 3km empurrando Tá difícil Talvez a gente esteja É... Perto do objetivo Do asfalto, né? Porque o objetivo tá bem longe Nem sei se vai dar pra chegar no objetivo Vamos continuar Vamos continuar Não dá pra desistir Tô bem servido Porra Não dá corróbio, isso é isso Passa por, passa fome Ó a cara de felicidade Ele tá com o rolo na minha boca Comendo couro Que que é isso? É o fim pra hoje Pode Statista? Pode Então deixa eu falar Pode Deve ser Faça Uma Uma Um Uma 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 Não corte o verde, não derrugue a mata Não jogue decritos nas águas do rio Não destrua a vida de quem nada destruir Não faça fumaça para não cobrir o sol Se lhe faltar a luz, poderá morrer e frio Não tenha campina, não segue o marjão Suba na colina, beija-me Ei, velha São Paulo, muito obrigado e adeus Você tem tudo o que deseja um cidadão Mas um caboclo caipira como eu Vive melhor nos confins do meu sernão Eu não aguento viver na poluição Eu vou pegar a minha traia e vou voltar Tranquilidade na cidade ninguém tem No meu sertão a gente pode respirar Essa mudança tem que ser urgentemente Eu quero ver o roseiral cheio de flor Voltar a ter minha vidinha de caipira De preferência correntinha, meu amor Ei, velha São Paulo, muito obrigado e adeus Você tem tudo o que deseja um cidadão Mas um caboclo caipira como eu Vive melhor nos confins do meu sernão Quero acordar como o galo de manhã No limoeiro sabiá saudando o sol Olhar de longe pastando na invernada Às vezes errada mas parece um lençol Olhar o rosto na água fria da biquinha Tomar café no aterro do fogão Manter contato com o solo abençoado Pisar descalço na terra, fofo no chão Ei, velha São Paulo, muito obrigado e adeus Você tem tudo o que deseja um cidadão Mas um caboclo caipira como eu Vive melhor nos confins do meu sernão Sair pro campo no meu cavalo ligeiro Meu perdigueiro vai comigo olhar o gato Vai de passagem levantando as cotorninhas Se assim for vou me sentir realizado Ainda sonho tudo isso que prevejo Só vou pegar minha viola como eu Já tenho tudo pra cumprir o meu desejo O meu ranchinho e a cabocla que me adora Ei, velha São Paulo, muito obrigado e adeus Você tem tudo o que deseja um cidadão Mas um caboclo caipira como eu Vive melhor nos confins do meu sernão O telefone! Que coisa rara de se ver, pia Público ainda por cima Tá tudo bom, pia? Quase cá Tem uma fábrica tesão lá atrás Aquela caldeira ali, ó, é gigante Olha lá um cara lá Ele tava olhando pra vocês faz tempo Pra nós? Aham Acho que ele deve morar nessa casa aqui E tá olhando Não, ele tá esperando alguma coisa lá O caminhão dele lá Coitado, nós já joga ele na caldeira, ó Vamos dormir aqui e nunca mais ir embora É, pela camiseira que eu tô Pega aquele caixão ali de casa aí Pela camiseira que eu tô já vou ficar por aqui Essa casa aqui é bem antiga É, né? Tem desde o filme do Zinho Você tava olhando ali, né? Tava filmando umas fotos antigas que tem na parede ali Umas fotos antigas que tem na parede ali Olha o vidro quebrado, hein? O que é 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 A CIDADE NOVA 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 Pelo grito de felicidade A CIDADE NOVA 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 O A CIDADE NOVA CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA Parece que agora Acabou esse lado de chão Que말os A CIDADE NOVA Produ longtemps a CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA .hycul A CIDADE NOVA Olha cara como que era a estrada de chão Era a antiga né Aqui Bagulhete O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou No lugar que tem tristeza Eu vou levar alegria Vou levar sinceridade Onde existe hipocrisia No lugar que tem mentira Eu vou levar a verdade Vou levar amor sincero Onde existe falsidade Quando eu daqui sair Vocês vão sentir saudade A terra hoje balança Vou aguentar o balanço Quem espera sempre alcança Eu espero e não me canso Cantando a gente avança Para depois ter descanso Cheguei trazendo esperança Cantando em tempo de avanço Vou soltar o inocente Vou soltar o inocente Não tem culpa quem prendeu Vou castigar Vou排ato o que morreu Vou castigar quem matou Vou rezar pra quem morreu Vou defender quem apanha Batendo em quem bateu Vou tomar de quem roubou Tirando o que não é seu Vou jogar com quem ganhou Vou ganhar pra quem perdeu E para quem não tem nada Vou dar o que Deus me deu Se eu der tudo o que eu tenho Não acaba o que é meu Se eu der tudo o que eu tenho 50 a morrer, a gente subiu, 50 a morrer Muita coisa Não era subidinha a SUS não Nossa, e o pior que a gente subiu é a PR Botei margem, só tem Olha, eu não desci da magra Eu não caio Se eu descesse eu não queria E aí Eu não desci A gente pôr A gente pôr Você não pode me dar A gente pôr 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 Não tem direito, óbvio. Eu quero ouvir vocês cantando juntos, certo? Vamos lá! A melhor coisa é poder viajar Se livrar do estrangeiro em São Paulo Ficar numa casa ali bem perto do mar Chegar e ver que as ondas estão rolando A melhor coisa é poder Se livrar do estrangeiro em São Paulo